Se você chegou agora, esse é o Radar Elerge. É o programa da Escola do Legislativo do Rio de Janeiro, a Elerge, produzido em parceria com a TV Elerge. E hoje, aqui no nosso estúdio, nós temos uma convidada extremamente especial. Ela é mãe do Arthur, esposa do Bruno, é jornalista, apresentadora e influenciadora social, que brilha não só nas telas e redes, mas também se destaca como uma voz ativa na luta por representatividade e igualdade racial. Nascida no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, a Aline Prado vai conversar sobre como a educação foi a peça-chave para a sua ascensão e independência. Olá, Aline! É uma honra receber você aqui no nosso Radar Elerge. E eu queria começar essa entrevista do começo mesmo. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre a sua infância no Morro do Dendê e sobre como a educação foi essa peça tão fundamental na sua ascensão para que você chegasse até esse momento de ser uma apresentadora, influenciadora, como isso foi na sua vida. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Muito obrigada. Obrigada por essa apresentação tão bonita. Adorei abrir falando que eu sou mãe do Arthur. Quando a gente vira mãe, é uma missão principal. Então, eu preciso falar, antes de tudo, eu preciso falar que eu sou filha de Gilvani e André. E os meus pais, eles não tiveram a possibilidade. Eu sou a primeira pessoa da família a cursar o ensino superior. Então, eu preciso muito falar deles, porque o meu pai, ele foi interno da antiga Funaben, que na época já abrigava num sistema híbrido tanto os menores em conflito com a lei, ditos vulgarmente menores em fratores, com os internos, as crianças que eram largadas pelos pais. E o meu pai, ele foi deixado ali pelo pai dele. Ele não tinha mais mãe. E o meu pai, ele poderia ter todos os motivos da vida para se revoltar. E o meu pai, ele decidiu que o que ele ia fazer na vida dele era estudar para poder vencer. E eu cresci ouvindo meu pai o tempo todo falando, né? Eu morava em frente a uma boca de fumo. Eu sou a filha mais nova de três filhos. São dois irmãos homens mais velhos, dois homens negros. E meu pai conseguiu, meu pai e minha mãe, eles conseguiram criar três filhos morando em frente a uma boca de fumo sem ninguém se render ao tráfico. Que é um caminho que muita gente pensa que é um caminho muito mais fácil, mas é um caminho muito mais difícil, porque também não é fácil a vida de um traficante. E muitas vezes ele escolhe essa vida por muitas faltas de possibilidades e oportunidades que tem. Então, é um leque muito ali, muito fácil para eles entrarem, né? É uma oferta muito atraente para cada um deles. E o meu pai ficava o tempo todo. Se você quer ter aquele carro na vida, você tem que estudar e trabalhar. Se você quer ter aquela roupinha nova, então você tem que estudar e trabalhar. Eu comecei com 14 anos de idade a trabalhar. Eu comecei trabalhando como secretária e nunca parei de estudar. Eu sempre fui muito estudiosa e muito focada. E a minha mãe, meu pai, ele sentava com nós, com a mesa, todos os finais de semana, ele era operário. E aí, de segunda a sexta, ele trabalhava muito. Então, sábados e domingos, a gente se reunia à mesa. E aí, ele fazia, era tabuada, ditado e redação. Então, a gente estudava demais, assim. E acho que foi por isso, assim. É muito, eu tenho muito que tirar o chapéu para os meus mais velhos, para eu poder reverenciá-los, para poder chegar onde eu cheguei. É, e a sua trajetória, ela realmente é muito inspiradora. E, olhando algumas entrevistas suas, você sempre cita o seu pai, alguns familiares. Eu queria que você falasse um pouco das mulheres dessa sua raiz, né? A sua mãe e a sua avó. Como é que são as influências dessas mulheres na sua trajetória? Maria Amélia, Maria Amélia Santos, a minha saudosa avó. E a Gilvani Santos Prado, a minha mãe. A minha avó, ela é de Aracaju. Ela veio para o Rio de Janeiro com 14 anos para casar com o meu avô, que veio trabalhar na Shell aqui no Rio. E ele veio fundar a Shell aqui no Rio. E a minha avó, ela casou... Meu avô era noivo da irmã da minha avó. E aí, a irmã da minha avó não quis, literalmente fugiu com o padeiro. E a minha avó, ela veio para cá com 14 anos, que meu avô escreveu. Naquela época, era muito comum isso, né? Você não escolhia, eram os casamentos arranjados. E a minha avó, ela criou... Foram nove filhos. E é uma mulher que tem toda aquela sabedoria ancestral, sabe? A minha avó, ela tinha toda a... Eu falava que era uma florestinha no quintal. E ela tinha acesso a toda a medicina que eu chamo, que hoje eu entendo que são as tecnologias ancestrais. Ela tinha pé de novalgina, pé de boldo, pé de cidreira. Então, toda cura, a minha avó tinha, sabe? Que é essa coisa mesmo da mulher da terra. Aí, a minha mãe, ela aprendeu também muito com a minha avó. São... A gente, como a família preta, né? Então, vem do lugar do cuidado. São mulheres que cuidam demais. São mulheres que acolhem. Então, assim, as panelas, toda festa na casa da minha mãe eram festas com panelas gigantes, porque era a porta aberta e o morro inteiro ia pra lá. Então, elas eram mulheres de acolhimento do morro. Elas eram mulheres de cura, sabe? Mulheres de muita fé. Muita fé. Então, assim, hoje eu sou uma mulher que eu trago, eu não tenho uma religiosidade, eu não levanto uma bandeira religiosa, porque acaba isso, acaba colocando a gente enquadrados, pra mim, super respeito todas, mas eu sou uma mulher de muita espiritualidade. E isso vem muito dessas mulheres que me antecedem. E esse acolhimento, esse processo todo de generosidade que eu trago em mim e que é muito genuíno, é total do ventre delas. Que maravilha, né? Bonito escutar isso, né? Eu queria saber um pouco, Aline, agora, dessa família tão acolhedora, você chega no jornalismo, né? Como que você vê hoje essa plataforma como um espaço para dar voz e dar imagem àquelas pessoas que são ainda invisibilizadas e silenciadas? Nossa, eu vou te falar que já são 21 anos de profissão, né? Nossa! Eu comecei passando pela antiga TVE, que ainda nem era TV Brasil, e depois virou EBC, TV Pública. De lá eu saí e fui para Globo News, encontro com Fátima Bernardes, video show, onde eu era repórter e depois virei apresentadora. Depois daí foi Record TV, apresentando um programa com a R. Johnson, Dance in Brasil, que eu fui dançando como elenco artístico. Teve fama, ganhei o meu programa na Rede TV Bom Dia Você. E aí, quando eu paro para analisar, isso fora também ter virado influenciadora digital, embaixadora de marca, de beleza, de um monte de coisa, fazendo um monte... E eu paro para olhar para trás. Quando eu comecei, eu padecia tanto, tanto, tanto. Primeiro, por ocupar espaços onde eu era sempre a única. Durante muitos lugares onde eu passei, eu era a única. E é muito pesado o fardo de você, quando você carrega, assim, de seco. Quando eu falo assim, não, você abriu, você foi a pioneira, você foi a primeira mulher negra a apresentar um programa de entretenimento na TV Globo. E aí, quando eu paro para analisar, eu falo assim, cara, é muito doido, porque é muito pouco tempo. É muito pouco tempo atrás. E quando eu comecei, por exemplo, que eu tinha que fazer uma maquiagem, os maquiadores não tinham produtos para o meu tom de pele. O meu cabelo, quando eu entrei, era numa TV pública, que eu estou falando. Quando eu entrei na TV pública, pediram para eu alisar ou cortar. Eu tive que cortar muito curto para eu aparecer na TV. E os próprios cinegrafistas reclamavam, falavam assim, não, tem que deixar ele muito baixinho, porque senão fica ruim na TV. E, assim, era de todas as escalas, desde a direção até... Quando eu entrei na TV Globo, a Alice Maria, que foi uma pessoa super acolhedora, foi ela que me levou para a TV Globo. A Alice Maria foi a primeira. Ela falou assim, você é tão bonitinha, mas esse cabelo... E aí foi ali que eu comecei. Eu falei assim, olha, o meu cabelo, eu estou fazendo a transição. Você pode até mexer em outra coisa, mas no meu cabelo eu acho que não vai dar. Ela falou assim, então vamos deixar baixinho. No início eu deixei baixinho. E aí foi quando eu fui fazendo essa transição para o entretenimento, o meu cabelo também foi fazendo. Eu falo que foi a degradê, né? Eu fui... Comecei na Globo, na Globo News, aí o encontro com o Fátima Bernardes era o infotenimento, né? Era o jornalismo misturado com o entretenimento. E no video show era o full entretenimento, que foi onde realmente eu assumi meu cabelo. E é onde eu passei a entender que eu era uma representatividade. Porque até então eu era uma menina preta, nascida na favela, que não queria me ver como uma menina preta, que eu queria só ter uma bolsa de marca, frequentar camarote e ter dinheiro para não pegar mais ônibus e ter um bom carro e tirar meus pais da favela. O meu sonho era esse e um sonho super legítimo, tá? Porque muita gente fala assim, não, era futilidade. Mas não, não era futilidade. Também é legítimo. Só que quando eu passei no video show, quando saiu a primeira capa de jornal com a minha foto lá do Otaviano Costa, falando assim, representatividade, enfim, deu liga. E aí começou Anselmo Góes dando nota 10. E quando começou aquela coisa toda, eu passei a me envolver mais nos movimentos, no movimento preto e passei a entender. Passei a entender e estudar turbante até o dia que eu usei o turbante na bancada. E um diretor da TV falou assim, nós não queremos a Aline Prado com roupas exóticas e acessórios extravagantes. E aí eu fui responder que o turbante era para tapar o ori, que era um instrumento de ancestralidade. Ele falou assim, você pode usar no teu terreiro na sua casa, aqui na Globo não. E ali começou a minha decadência. E eu não estou falando, entenda bem, não estou falando contra uma emissora, eu estou falando contra um Brasil de uma época. Que a gente está falando de uma época, a gente não está falando de mais 10 anos, estou falando há 8 anos atrás, é muito pouco tempo. E até eu compreender tudo isso, porque na minha casa, eu nasci num lar de família preta, onde não se falava. Porque era um lar que nasceu, lembre-se, que eu morava em frente a uma boca de fumo. A nossa preocupação era sobreviver. E não o meu pai, a preocupação dele era a gente não se envolver. Então a minha mãe andava o tempo todo falando, você tem que andar bem vestidinha, que a maioria de mães pretas fala a mesma coisa. Você tem que andar bem vestidinha, porque se a polícia não te parar, ou se te parar, sempre tem o documento. Você tem que andar bem vestida, porque se você for parar no hospital público, para não te atenderem mal. Então era um retrato, minha mãe fazia a proteção que ela podia, mas ela não tinha uma consciência racial. Eu não tive uma consciência racial dentro da minha casa. Isso eu fui construindo com a minha identidade, com o passar do tempo, que tornar-se mulher preta é um ato político. Não é você nascer e olhar no espelho, é você criar essa consciência e criar uma consciência coletiva. E foi lá na bancada do video show que eu aprendi que eu não sou eu, é nós. E ali eu fui criando uma consciência muito forte de coletividade. Eu queria te perguntar agora em relação à educação, que é o tema central da nossa conversa. O poder de transformação da educação. Como que você vê isso? Que mensagem você gostaria de transmitir para as pessoas que estão assistindo em relação a esse poder da educação de transformar? A primeira, quando tem o choque de qualquer civilização. O primeiro movimento que se faz é você queimar a história daquela pessoa. Quando se trouxeram os africanos para cá escravizados, a primeira coisa que se fez foi queimar. Queimar nome, queimar acessório, queimar história. Quando no sistema nazista foi fazer todo o recolhimento dos judeus para levar ao holocausto, para levar para os campos de concentração, fez a queima dos livros. Então, é muito simbólico que se queime a educação, que se impeça. Então, a gente vive num país que até hoje a gente tem um viés inconsciente que é extremamente colonizado. Para você conseguir acessar uma educação de qualidade é muitas vezes caro. O que menos se tem investimento assim, cara, é educação. O quanto se paga para os nossos professores é vergonhoso, é vexatório a forma que os nossos professores são tratados no nosso país. Então, se você não consegue valorizar a figura principal de transformação social, a gente tem muito ainda que trabalhar. A gente é um país ainda que está engatinhando nesse processo de socialização, de fato. Então, assim, a educação é redentora. A educação é que salva. A educação é que exalta. A educação é que transforma. A educação é que faz entender que não sou eu, é que somos nós. A educação é que faz a gente ter um olhar muito mais plural. A educação é que faz a gente, de fato, conseguir realizar os nossos sonhos e colocar aqueles sonhos como uma realidade que não seja só sua. Transformar esses sonhos num legado. Então, assim, é só, é o que eu vejo, assim, é só através da educação. Você vê esse impacto? A Aline causando algum impacto que vá para além desse, da sua trajetória pessoal? Primeiro é importante falar que a minha luta nunca foi uma luta individual, né? Porque, assim, eu sempre tive muita gente me apoiando. Eu tive muita gente que veio antes de mim. Muitas jornalistas que me apoiaram também, assim. A gente sempre trocava um olhar. Embora, quando eu cheguei presa no que era antigo Projac, né? Os estúdios de Globo, era engraçado que, quando a gente via uma outra mulher preta, a gente não... Muitas vezes ficava assim, ai, gente, que saco, porque vai competir. Porque eram tão poucos espaços dados. E quando a gente foi compreendendo, que eu falo que é a educação, que é o processo, quando a gente foi criando uma consciência coletiva, uma consciência plural, a gente passou a se apoiar, a dar a mão. A ter uma cumplicidade. E é uma cumplicidade tão linda, porque a gente passa, por exemplo, quando eu passo na rua, agora mesmo, chegando aqui pra dar entrevista, passa uma mulher preta, eu falo assim, nossa, cabelo bonito. Eu falei, nossa, você também tá linda. Então, assim, a gente se elogia, a gente se olha no olhar de cumplicidade, sabe? A gente se impulsiona. Então, assim, isso pra mim é fato. Mas com as jornalistas, com as mulheres pretas, com as herdeiras da Glória Maria, especialmente, quando elas viram e falam pra mim, assim, nossa, você é uma referência. Primeiro que eu me sinto meio velha. Eu falo assim, não, eu sou referência de quem? E segundo, que eu acho muito, muito transformador, assim, delas não entenderem, nem saberem, nem sonharem do que eu passei e que eu espero que elas nem sonhem mesmo e que elas nem saibam muito pra que elas não sintam na pele. Então, que elas possam fluir num rio muito mais oxônico, num rio de muito mais fluidez, assim, desejo muito isso pra elas e é muito bonito ver isso. Aline, você já deve ter ouvido aquela frase que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E você tem arrastado muitas pessoas, você tem sido exemplo, sim, pra muitas pessoas e eu queria que você visse um exemplo em particular, se você puder olhar aqui. Gente, eu falei uma coisa bem bonita. a mamãe tá vindo contando uma história sobre a lebre e a tartaruga. Qual é a história da lebre e da tartaruga? Que a lebre, ela tinha muita ganância, ela tinha medo. Aí eu falei pra minha mãe, se eu pudesse conhecer a lebre, aí eu ia falar uma coisa pra usar pra ela. O medo é um adversário que a gente tem que derrubar na vida. Isso que eu falei. Vocês estão entendendo o que o Arthur falou? O que me deixou tão feliz? O medo é um adversário que a gente tem que derrubar na vida. E eu nunca falei isso pra ele. Eu acho que ele aprendeu com as lições da vida. Esse foi um dos vários vídeos que a gente viu do Arthur, seu filho, nas suas redes sociais. E ele já tem uma desenvoltura, uma maturidade, um discurso todo formado. Você quer falar um pouco sobre o Arthur e sobre esse desafio de ser mãe? Eu também sou mãe. Você no início falou sobre como foi bacana a gente te descrever como mãe, te apresentar como mãe. Fala um pouco sobre isso. Chega e emociona, gente. O Arthur é uma criança, essa geração é índigo, essa geração especial. E quando eu fui matricular o Arthur na escola que ele estuda hoje, eu chorei tanto, tanto, tanto por poder proporcionar o meu filho de ter uma educação diferenciada, uma educação boa, de qualidade. Mas a educação não é só na escola. Todas as noites, essa época desse vídeo aí, eu estava morando em São Paulo, apresentando TV Fama, ficando de segunda a sexta em São Paulo, vinha para casa só, às sextas passava só o final de semana com ele e voltava para lá. Mas mesmo assim, morando em São Paulo, eu nunca deixei de fazer. Desde o ventre, todas as noites eu leio para o Arthur. Assim, quando ele estava no ventre, eu já lia para ele. Quando ele nasceu, eu sempre botei ele para dormir lendo, cantando, e fazendo oração. E eu leio uma literatura muito mais afro-referenciada para ele, uma literatura indígena, dos nossos povos originários. Então, eu leio muito folclore. Então, ele tem um pensamento muito claro, mas também muito lúdico. Ele é uma criança muito inteligente, assim. E para dobrar... Dá para perceber que ele é bem articulado. Ele é bem articulado. Para dobrar aquele molequinho ali, vai ser bem difícil alguém chegar e falar, assim, você é feio. Vai ser bem difícil de falar isso para ele. De você, você é menor pela tua aparência, assim, diminuir ele por qualquer coisa. E ele também, o verso, sabe? Outro dia, ele chegou em casa, ele falou assim, mãe, o fulaninho, o coleguinha, ele chegou com a unha pintada na escola. E os outros meninos ficaram zoando. E eu falei assim, e o que você achou disso? Ele falou assim, eu acho que ele é igual o tio Marcelinho, que é meu melhor amigo, que é gay, né? Aí eu falei assim, e o que você acha disso? Ele falou assim, eu acho que ele pode ser quem ele quiser, mãe. Aí eu falei assim, e você com os outros meninos? Ele falou assim, eu fui falar para a direção. Eu fiquei tão orgulhosa dele, assim, dele conseguir enxergar, ter essa clareza, dele entender que o amigo pode ser quem quiser, que ele pode ser quem ele quiser, e que o mais importante de ser quem quiser ser é você não diminuir ninguém, né? E o que eu também falo muito para ele, quem não vive para servir não serve para viver. E ele estava falando muito do medo aqui, né? Que o medo não pode impedir nunca a gente de chegar a algum lugar. Então, assim, para mim é esse grande legado, é o maior legado que eu estou deixando aí, é o Arthur Arteiro, moleque maneiro, e eu sou completamente apaixonada por esse moleque, ele é incrível. Parabéns, ele é incrível, a sua trajetória também é incrível, quero agradecer muito por você ter compartilhado conosco essa sua experiência, que é muito inspiradora, e eu espero que mais e mais pessoas possam conhecer a Aline Prado e a sua história, a sua trajetória, que ainda tem muitos capítulos aí pela frente. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço você e cada um de vocês, muito obrigada. E obrigada a você também, que acompanhou o nosso programa até aqui. Eu aproveito para fazer um convite para você seguir a Escola do Legislativo nas nossas redes sociais, acompanhar o nosso calendário de eventos, as novidades sobre o nosso programa, e também seguir a TV Alerje para continuar acompanhando os detalhes da programação da nossa emissora. Tchau, até o próximo episódio. Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas